O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte Vamos à luta pessoal! Educação na rua! Luz e a luta continua, o povo unido é povo forte, não teme a morte Olha o capeta, acabou a paz, mexeu com o estudante, mexeu com a paz Olha o capeta, acabou! Vamos ocupar a rua, esse é o nosso lugar, é a rua!